Salve galera, bem-vindos à Queda Livre paraquedismo, hoje é domingo, o dia está começando, vamos começar o dia bem, vou jogar o Nelson do avião de 4km de altura, malucão, e aí meu irmão? Firmeza? Beleza? Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilaço, né? Só vai saltar do avião, moleza, Beleza. Eu achei que você está muito tranquilo, não, não mesmo? Eu estou com medo, como é que você está com medo? Se você agadar, mostra a mão aí, deixa eu ver se está tremendo, nem está tremendo a mão, vixe, é um filhão, gostei, quem que veio contigo? O Nicolas, é um filhão! Chega aí Nicolas, e aí beleza? Aí já está amarradão, está pronto? Está nervoso? Não! Não, 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 não. Não tem bem os dois, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legal, surti bastante Uma vez é pouco, né? Dá uma nota aí de verdade 10, 10 Vai ter o segundo então? Vai ter, com certeza Vai ter o trabalho de vocês ótimo Valeu, parabéns pelo salto Você veio com o filhão? Você conhece mais alguém que devia saltar? Alguém meio bunda mole assim que não ia ter coragem? O que é? Chama aí Edson, vamos nessa aí, você vai gostar Edson, foi o primeiro nome dos bunda mole Você tem que saltar, não fica vendo Youtube, não é? É isso aí, valeu, vem falar com a gente que é da Livre Valeu